Fala sim, diga sim, encontrei o meu caminho, mas então é bom a vocês, todo mundo encontrou o meu caminho. Fala sim, diga sim, encontrei o meu caminho. Te abençoe. Eu não volto mais, eu volto nunca mais, então eu vou em frente olhando no meu retrocesso. Digo adeus ao passado, sem direção. Encontrei o meu caminho e na estrela aberta é o dia da decisão. Agora sim, há um tempo, não quero mais voltar com coragem suficiente e viajar com Jesus. Digo adeus ao passado, sem direção. Tchau. 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 Como vocês sabem, eu preciso ter coragem de viajar com Jesus, porque na realidade essa letra passou pela minha cabeça, porque ainda acontece quando elas decapitam as pessoas por causa da fé e a pessoa não nega, porque ela tem uma esperança, ela tem uma percepção sobrenatural. Então, isso significa que essas pessoas têm uma coragem sobrenatural e nós precisamos disso também, porque pode chegar algum dia que a gente nega, como que vai ser esse dinheiro? Mas essa é a percepção que nos dá aos poucos, sabe? Aí se vira depois lógico, porque a gente está pensando lógico, através do Espírito Santo. se não é emoção, mas é a graça, a fé e a graça. Então, eu sonhei, foi uma das primeiras músicas que eu fiz, eu sonhei. Gostaria de saber como que é ser aquele de um dia. Então essa é uma música ainda dessa época, mas tudo bem agora, eu sonhei. Gostaria de saber como que é ser aquele de um dia. Eu nunca pôs até sentir noção Eu sempre cantei, mas ninguém escutou Apareceu o anjo pra me enxergar Eu nunca pôs até sentir no meu amor 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?